O facto de eu estar a conversar contigo aqui sobre um tema, se eu estiver ali a conversar com outra pessoa, ou se eu estiver através do telefone a falar com outra pessoa sobre o mesmo tema, eu vou ter uma percepção diferente, um conhecimento diferente. A televisão passa de outra forma, tu não ouves só. Eu acho que a nível de som, podcast, barra, rádio, meio rádio, barra podcast, coisas totalmente diferentes, mas que agora já se cruza no digital, na televisão tu tens uma coisa, na minha opinião, um bocadinho, que te confunda um pouco mais que a imagem. Ou seja, se tu fores ao site da rádio, tu também vais ter esta percepção, porque estás a olhar uma imagem e a consumir a mensagem que lá está. Mas a imagem já te dá uma ideia, um pré-conceito, sobre aquilo que vem no texto. O que eu tenho a ideia é que quando tu olhas para a televisão e estás a consumir o áudio de uma peça televisiva num telejornal, tu estás a ouvir a jornalista, não é? Que está a contar a história sobre o que aconteceu àquele velhinho naquele bairro, tu vais, a tua percepção molda-se, tu consomes e não pensas. Eu não sei porquê, mas tenho esta ideia. Eu, no caso, por exemplo, por isso é que eu gosto mais de ouvir notícias em rádio. Eu ouço, eu visualizo, porque a imagem é passada para mim, ou num podcast, a imagem, eu vou construindo a minha imagem com a informação que tu me dás, mas eu não cedo a ela. Certo, é como um livro e ver um filme. É, é exatamente igual, é que tu consegues reparar mais nos detalhes. E nos detalhes, se calhar, às vezes, está a informação. Porque se tu vês uma notícia, vês cá para fora, ah, tu ouviste falar naquela desgraçada com aquela vez ao marido. Ah, está bem? E é só isto? É só o que a notícia da televisão disse? Não, se calhar não. Se calhar, então, porque isso depois desinteressa-nos de procurar outras versões, não é? O outro lado.